As Falácias da Teoria dos Bens Públicos e a Produção de Segurança Autor Hans Hermann Hopp Tradução de Klauber Christofen Pires Revisão de João Marcos Theodoro Em 1849, em uma época em que o liberalismo clássico ainda era a força ideológica dominante e os termos economista e socialista eram geralmente considerados antônimos, Gustave de Molineri, um renomado economista belga, escreveu o seguinte, abre citação Se existe uma verdade bem estabelecida na economia política é esta, que em todos os casos, para todas as mercadorias que servem à provisão das necessidades tangíveis ou intangíveis do consumidor, é do melhor interesse dele que o trabalho e o comércio permaneçam livres, porque a liberdade do trabalho e do comércio tem como resultado necessário e permanente a redução máxima do preço, é esta que os interesses do consumidor de qualquer mercadoria devem sempre prevalecer sobre os interesses do público. Assim, ao seguirmos esses princípios, chegamos a esta rigorosa conclusão, que a produção de segurança deveria, nos interesses dos consumidores desta mercadoria intangível, permanecer sujeita à lei da livre competição, donde se segue que nenhum Estado deveria ter o direito de impedir que outro Estado entrasse em competição com ele ou que requeresse que os consumidores adquirissem exclusivamente os seus serviços. Olhai a nota 1. Fecha a citação. Gustavo de Molineri comenta sobre o seu argumento ao dizer ou isto é lógico e verdadeiro, ou os princípios sobre os quais a ciência econômica está baseada são inválidos. Olhai a nota 2. Existe, aparentemente, apenas uma saída para essa desagradável conclusão. Entre parênteses, isto é, para todos os socialistas. Fecha parênteses. Argumentar que existem bens particulares para os quais, por algumas razões especiais, o raciocínio econômico acima não se aplica. E é isso o que os assim, chamados teóricos dos bens públicos, estão determinados a provar. Olhai a nota 3. Contudo, demonstrarei que, na verdade, tais bens especiais ou razões especiais não existem, e que, em particular, a produção de segurança não apresenta nenhum problema diferente dos das produções de quaisquer outros bens ou serviços, sejam casas, queijos ou seguros. Não obstante seus vários seguidores, toda a teoria dos bens públicos é falha, pedante, obscura, com inconsistências internas, non-sectors e joga com preconceitos populares e crenças assumidas, mas desprovidas de qualquer mérito científico que seja. Olhai a nota 4. Com o que se parece, então, a rota de fuga que os socialistas encontraram para evitar a conclusão de Molinari? Desde a época de Molinari, tornou-se mais comum responder sim à questão de se existe bens aos quais diferentes tipos de análise econômica se aplicam. Como matéria de fato, é quase impossível encontrar um único livro de economia contemporânea que não destaque a importância vital da distinção entre bens privados, para os quais a verdade da superioridade econômica de uma ordem capitalista de produção é geralmente admitida, e os bens públicos, para os quais é geralmente negada. Olhai a nota 5. Determinados bens ou serviços, entre parênteses, inclusive a segurança, são denominados especiais porque seu gozo não pode ser restrito àqueles que de fato financiaram sua produção. Ao invés disso, as pessoas que não participam do seu financiamento também são beneficiadas por eles. Tais bens são chamados de bens ou serviços públicos. Entre parênteses, é imposição aos bens ou serviços privados que beneficiam exclusivamente as pessoas que por eles pagam. Devido a tal característica especial dos bens públicos, argumenta-se, o mercado não pode produzi-los, pelo menos não em quantidade ou qualidade suficientes. Portanto, a ação estatal compensatória é exigida. Olhai a nota 6. Os exemplos dados por diferentes autores defensores dos bens públicos variam largamente. Os autores frequentemente classificam o mesmo bem ou serviço diferentemente, deixando quase nenhuma classificação de um bem em particular sem disputa, o que claramente pressagia o caráter ilusório de toda a distinção. Olhai a nota 7. Não obstante, alguns bens que gozam de um estado particularmente popular como bens públicos são O corpo de bombeiros, que evita que a casa do vizinho pegue fogo, portanto deixando-o lucrar com a minha brigada de bombeiros, mesmo que ele não contribui em nada para financiá-la. Ou a polícia, que ao patrulhar em volta de minha propriedade, também afasta os potenciais invasores da casa de meu vizinho, Embora ele não auxilie no pagamento das ondas. Ou o farol, um exemplo particularmente querido aos economistas, que ajuda um navio a encontrar a sua rota, mesmo que o seu proprietário não contribua com um centavo na sua construção ou manutenção. Antes de continuar com a apresentação e exame crítico da teoria dos bens públicos, irei investigar o quão útil é a distinção entre bens públicos e privados para ajudar a decidir o que deve ser produzido pela iniciativa privada e o que deve ser fornecido pelo estado ou com a sua ajuda. Mesmo a mais superficial análise poderia não falhar ao apontar que o uso do alegado critério de não exclusividade antes de apresentar uma solução razoável poderia conduzir a um grande problema. Embora pelo menos à primeira vista pareça que alguns dos bens e serviços providos pelo estado poderiam de fato ser qualificados como bens públicos, certamente não é tão óbvio quantos desses bens que de fato são produzidos pelo estado poderiam figurar na lista dos bens públicos. Estradas de ferros, correios, telefones, ruas e similares parece bens cujo uso possa ser restrito às pessoas que de fato o financiam e, portanto, aparentam ser bens privados. E parece ser o mesmo caso com relação a muitos aspectos do bem multidimensional segurança. Tudo que possa ser coberto por seguro teria de ser classificado como um bem privado. Todavia, isso não é suficiente. Bem como tantos bens providos pelo estado aparentam ser bens privados, outros tantos produzidos privadamente parecem encaixar-se na categoria de bens públicos. Claramente meus vizinhos iriam lucrar com meu bem cuidado jardim de rosas, já que eles poderiam apreciar a vista sem jamais ter de ajudar-me com a jardinagem. O mesmo se dá com todos os tipos de melhorias que eu possa fazer em minha propriedade, aos quais poderiam incrementar também o valor das propriedades vizinhas. Mesmo aqueles que não atiraram uma única moeda no chapéu podem lucrar com a performance de um músico de rua. Os passageiros do ônibus que são beneficiados com o desodorante que uso também não me ajudam a comprá-lo, e todos os que se encontram comigo lucram com o meu esforço. Embora sem a sua ajuda financeira, para me tornar uma pessoa mais amável, agora será então que todos estes bens, jardins, benfeitorias, música de rua, desodorantes e melhorias pessoais, devem ser fornecidos pelo estado ou com a sua assistência? Bem como indicam esses exemplos de bens públicos produzidos privadamente, algo seriamente errado com a tese dos teóricos dos bens públicos de que os bens públicos não podem ser produzidos privadamente, mas, ao contrário, requerem a intervenção estatal. Claramente, eles podem ser fornecidos pela iniciativa privada. Além disso, evidências históricas nos indicam que todos os atuais chamados bens públicos que são providos hoje pelo estado foram, na verdade, em alguma época passada, fornecidos por empreendedores privados ou mesmo ainda hoje o são em diferentes países. Por exemplo, os serviços postais outrora foram privados em quase todo lugar, as ruas são financiadas privadamente e ainda o são às vezes. Mesmo os amados faróis foram inicialmente o resultado da iniciativa privada. Olhar e anota 9 Forças policiais, detetives e árbitros privados existem e a ajuda para os doentes, os velhos, os pobres, os órfãos e as viúvas tem sido uma preocupação tradicional das organizações de caridade privadas. Portanto, dizer que tais atividades não podem ser realizadas por um sistema puro de mercado é falsificado enormemente pela experiência. Fora isso, outras dificuldades surgem quando a distinção entre bens públicos e privados é usada para se decidir o que deve ou não ser produzido pelo mercado. O que dizer, por exemplo, da produção dos chamados bens públicos caso esta não cause consequências positivas para outras pessoas, mas negativas, ou se as consequências forem positivas para uns e negativas para outros. E se o vizinho cuja casa foi salva do incêndio pelo corpo de bombeiros desejasse que ela se consumisse nas chamas, entre parênteses, talvez por estar com seu seguro super avaliado, e se por acaso os meus vizinhos detestam rosas ou os demais passageiros do ônibus acham o aroma do meu desodorante desagradável, adicionalmente, mudanças na tecnologia podem mudar o caráter de um dado bem. Por exemplo, o desenvolvimento da TV a cabo, um bem que era público, entre parênteses, aparentemente, veio a se tornar privado. E mudanças nas leis de propriedade, da apropriação de propriedade, podem ter justamente o mesmo efeito de mudar o caráter público-privado de um bem. O farol, por exemplo, é um bem público somente enquanto o mar for público também. Porém, se for permitido que partes do oceano também se tornem propriedades privadas, como ocorreria em uma ordem social puramente capitalista, então, como o brilho da luz do farol se estende até uma distância limitada, seria claramente possível excluir os não pagadores de seus serviços. Deixando de lado esse nível mais ou menos esquemático de discussão e analisando a distinção entre bens públicos e privados mais completamente, descobrimos que a distinção torna-se totalmente ilusória. Uma distinta dicotomia entre bens públicos e privados não existe e esta é essencialmente a razão pela qual há tantos desentendimentos sobre como classificar um dado bem. Todos os bens são mais ou menos privados ou públicos e podem mudar e constantemente mudam o seu grau de publicidade ou privacidade na medida em que mudam os valores e avaliações das pessoas e a própria composição da população. Para reconhecermos que eles jamais cairão para sempre em uma ou outra categoria, devemos apenas relembrar o que faz de alguma coisa um bem. Para que algo seja um bem, deve ser reconhecido e tratado como escasso por alguém. Isto é, não há nada que possa ser tido como um bem em si mesmo. Bens são bens apenas aos olhos do observador. Nada é um bem a menos que alguém subjetivamente o avalie como tal. Todavia, quando os bens jamais são bens por si próprios, quando nenhuma análise físico-química pode identificar algo como sendo um bem econômico, inexiste, claramente, qualquer critério fixo e objetivo capaz de classificar um bem como público ou privado. Esses jamais poderão ser bens privados ou públicos enquanto tais. O seu caráter público ou privado depende de quantas pessoas, se muitas ou poucas, consideram-nos como sendo bens, com o grau no qual são públicos ou privados, mudando ao longo dessas mudanças de avaliação numa escala que vai de 1 até o infinito. Mesmo coisas que aparentam ser completamente privadas, tais como o interior do meu apartamento ou a cor do meu pijama, podem tornar-se, portanto, bens públicos tão logo alguém comece a se preocupar com eles. Olhai a nota 10. E bens aparentemente públicos, tais como o exterior da minha casa ou a cor do meu sobretudo, podem se tornar bens extremamente privados no momento em que as pessoas pararem de se preocupar com eles. Além disso, todo bem pode continuamente mudar as suas características. Ele pode mesmo mudar de bem público ou privado para um mau público ou privado, e vice-versa, dependendo somente das mudanças no ânimo das pessoas em preocupar-se com eles. Se é assim, então nenhuma decisão, qualquer que seja, pode ser baseada na classificação de bens como públicos ou privados. Olhai a nota 11. De fato, para se fazer isso, seria necessário perguntar virtualmente a cada indivíduo sobre cada único bem para saber se ele se importa ou não com ele, se positivamente ou negativamente, ou talvez em que extensão. Para se determinar quem pode lucrar com o que e quem deve, portanto, participar do financiamento da produção desses bens, entre parênteses. Além disso, como poderíamos saber se estariam a falar a verdade, fecha parênteses. Tornar-se-ia também necessário monitorar continuamente todas as mudanças dessas avaliações, com resultado de que nenhuma decisão definitiva poderia jamais ser feita com respeito à produção do que quer que fosse, e, como consequência da absurdidade dessa teoria, todos nós estaríamos mortos há muito tempo. Olhai a nota 12. Todavia, mesmo que ignoremos todas essas dificuldades e nos disponhamos a admitir, em nome do debate, que a distinção entre bens públicos e privados se sustenta, o argumento não prova o que deveria. Ele nem fornece razões conclusivas pelas quais os bens públicos devam ser produzidos pela mão do Estado em detrimento da iniciativa privada, entre parênteses, assumindo que tais bens assumam uma categoria separada de bens, fecha parênteses. O que a teoria dos bens públicos essencialmente diz, com a já mencionada distinção conceitual, é os efeitos positivos dos bens públicos para as pessoas, que não contribuem em nada para sua produção ou financiamento, prova que estes bens são desejáveis. Porém, evidentemente, eles não seriam produzidos, ou ao menos não em quantidade e qualidade suficiente em um mercado livre e competitivo, uma vez que nem todos os que se beneficiariam de sua produção também contribuiriam financeiramente para torná-la possível. Com a finalidade de produzir estes bens, entre parênteses, que são evidentemente desejáveis, mas que de outra maneira não seriam produzidos, o Estado deve pular dentro e auxiliar na produção. Esse tipo de raciocínio, que pode ser encontrado em quase todo o texto da economia, olhai a nota 13, é completamente falacioso em dois aspectos. Primeiro, para se chegar à conclusão de que o Estado tem de fornecer os bens públicos que de outra forma não seriam produzidos, deve-se ocultar uma norma dentro da linha de raciocínio, da afirmação segundo a qual certos bens, devido a algumas de suas características não seriam produzidos, não se pode concluir que eles deveriam ser produzidos. Porém, com uma norma utilizada para justificar sua conclusão, os teóricos dos bens públicos claramente abandonaram as fronteiras da economia enquanto ciência positiva o wertfrei. Ao invés disso, eles têm se movido em direção aos domínios da moral e da ética, e assim se esperaria receber uma teoria da ética enquanto disciplina cognitiva, de modo que pudessem legitimar o que fazem e justificadamente derivar essa conclusão. Mas dificilmente se pode salientar o bastante que, em nenhum lugar na literatura da teoria dos bens públicos, pode-se encontrar algo que mesmo remotamente se relacione com uma teoria cognitiva da ética. Olhai a nota 14. Deve-se, portanto, afirmar desde o início que os teóricos dos bens públicos estão fazendo mau uso de qualquer prestígio que possam ter como economistas positivos devido ao pronunciamento nas matérias em que, tal, como seus próprios escritos indicam, não possuem qualquer autoridade que seja. Mas, e se eles tropeçarem em algo correto por acidente, sem o ter defendido por meio de uma elaborada teoria moral, torna-se aparente que nada pode estar mais distante da realidade. Então, logo, se formule explicitamente a norma que seria necessária para se chegar à conclusão de que o Estado tende a auxiliar na provisão dos bens públicos. A norma requerida para alcançar a conclusão acima é esta. Sempre que alguém, de alguma maneira, prova que a produção de um bem ou serviço em particular tem um efeito positivo para o trem, mas não seria produzido no todo ou em parte, seja em qualidade, seja em quantidade, a menos que certas pessoas participassem do seu financiamento, então o uso de violência agressiva contra essas pessoas é permitido, direta ou indiretamente com a ajuda do Estado, e essas pessoas podem ser forçadas a participar com os necessários encargos financeiros. Não é necessário comentar muito para mostrar o caos que resultaria da implementação dessa norma, uma vez que ela equivale a dizer que qualquer um pode atacar o trem sempre que desejar. Além disso, como eu tenho sempre demonstrado, olhai a nota 15, Essa norma jamais se poderia justificar como justa. Para alguém defender isso, ou melhor, para alguém argumentar sobre qualquer coisa, sendo contra ou a favor, sobre uma posição moral, amoral, empírica ou lógica analítica, deve-se pressupor que, ao contrário do que essa norma estatue, deve ser assegurada a integridade de cada indivíduo como uma unidade fisicamente independente de tomada de decisões. Porque, somente se cada um estiver livre da agressão física pelos demais, pode qualquer coisa ser dita, e então será alcançada concordância ou discordância sobre algo. O princípio da não-agressão é, portanto, a pré-condição necessária para a argumentação e a concordância possível. Logo, essa pode ser argumentativamente defendida como uma norma justa por meio de um raciocínio apriorístico. Mas a teoria dos bens públicos desaba não somente por causa do raciocínio moral defeituoso nela implícito, mas mesmo o raciocínio utilitário econômico, no argumento acima, é flagrantemente errôneo. Tal como afirma a teoria dos bens públicos, poderia muito bem ser o caso de que seria melhor ter os bens públicos do que não tê-los, embora não se deva esquecer que não há nenhuma razão a priori para que devam ser necessários, entre parênteses, o que já aqui mesmo poria um fim no raciocínio dos teóricos dos bens públicos, fecha parênteses, porque é claramente possível, e certamente conhecido como sendo um fato, que há anarquistas que repudiam tão veementemente a ação estatal que eles prefeririam jamais ter os chamados bens públicos a tê-los fornecidos pelo Estado. Olhai a nota 16. Em qualquer caso, mesmo que sejam feitas tantas concessões ao argumento, saltar do enunciado de que os bens públicos são desejáveis para o de que eles devem ser providos pelo Estado pode ser qualquer coisa menos conclusivo, já que esta não é de forma alguma a escolha com que nos deparamos. Uma vez que dinheiro ou outros recursos devam ser desviados de possíveis usos alternativos para financiar os supostamente desejáveis bens públicos, a única questão relevante e apropriada é de se esses usos alternativos aos quais o dinheiro poderia ser alocado, entre parênteses, isto é, os bens privados que poderiam ser adquiridos, mas não puderam ser porque o dinheiro, ao contrário, foi gasto em bens públicos, fecha parênteses, são ou não mais valiosos e urgentes que os bens públicos? A resposta a essa questão é perfeitamente clara. Nos termos das avaliações dos consumidores, por mais elevado que seja seu nível absoluto, o valor dos bens públicos é relativamente inferior ao dos bens privados concorrentes, porque, se a escolha for deixada aos consumidores, entre parênteses, sem forçá-los a uma única alternativa, fecha parênteses, eles evidentemente preferirão aplicar o seu dinheiro diferentemente, abre parênteses, caso contrário, nenhuma força seria necessária, fecha parênteses. Isso prova, para além de qualquer dúvida, que os recursos usados para a produção dos bens públicos são desperdiçados, pois fornecem aos consumidores bens ou serviços que são, na melhor das hipóteses, apenas de importância secundária. Em resumo, mesmo que se assuma que haja bens públicos que sejam claramente distinguíveis dos bens privados, e mesmo que seja garantido que um dado bem público possa ser útil, estes ainda competiriam com os bens privados. E há somente um método para sabermos, se são ou não mais urgentemente necessários, em que medida, ou, mutantes mutates, se, em que medida, sua produção tomaria lugar à custa da redução, ou cessação da produção de bens privados, mais urgentemente necessários, ter tudo produzido por empresas privadas, em livre competição. Portanto, contrariamente à conclusão a que chegaram os teóricos dos bens públicos, a lógica nos força a aceitar como resultado que apenas um sistema de puro mercado pode salvaguardar a racionalidade do ponto de vista dos consumidores, da decisão de produzir um bem público. E somente sob uma ordem puramente capitalista poderia ser garantido que a decisão sobre o quanto de um bem público devesse ser produzido, entre parênteses, dado que fosse de qualquer forma produzido, fecha parênteses, seria também racional. Olhar e anota 17. Não menos do que uma revolução semântica de dimensões aurelianas seria necessário para se chegar a um resultado diferente. Só se estivéssemos dispostos a interpretar o não de alguém como um sim, a não compra de algo, como se na verdade significasse aquilo que a pessoa não compradora prefere comprar ao invés de não comprar. Ou força, como significasse liberdade. Não contratação, como se fosse celebração de contrato. E assim por diante, é que poderiam os teóricos dos bens públicos demonstrar estar a sua teoria provada. Mas então, como poderíamos ter certeza de que eles realmente querem dizer o que aparentam estar dizendo quando expressam o que expressam ao invés do exato oposto, ou de que não querem dizer nada que tem algum conteúdo definido, mas simplesmente balbúcios? Nós não poderíamos. Hoffbart está, portanto, completamente certo quando comenta sobre os esforços dos ideólogos dos bens públicos para provar a existência das chamadas falhas de mercado por causa de uma não produção ou produção qualitativa ou quantitativa deficiente dos bens públicos. Ele escreve o seguinte, Abre citação, Tal visão deturpa completamente o sentido no qual a ciência econômica assevera que a ação no livre mercado é sempre ótima. Ela é ótima não do ponto de vista das visões éticas pessoais de um economista, mas do ponto de vista das ações livres e voluntárias de todos os participantes e na satisfação das necessidades livremente expressas dos consumidores. A intervenção governamental, portanto, sempre e necessariamente se afastará desse ótimo. Feche a citação, olhai a nota 19. Nota do narrador, todas as notas que eu citei estão no primeiro link da descrição, abre lá e dá uma conferida. Feche a nota do narrador. Dê certo, os argumentos que supostamente provam as falhas de mercado não são nada mais que um patente absurdo. Retirada a máscara do jargão técnico, tudo o que eles provam é o seguinte, o mercado não é perfeito, já que é caracterizado pelo princípio da não agressão imposto sobre condições marcadas pela escassez e, portanto, determinados bens ou serviços que poderiam ser produzidos ou fornecidos somente se a agressão fosse permitida, não serão produzidos. É bem verdade, mas nenhum teórico do mercado jamais ousaria negar isso. Porém, e isto é decisivo, essa imperfeição do mercado pode ser defendida tanto no plano moral quanto no econômico, ao passo que as supostas perfeições do mercado propagadas pelos teóricos dos bens públicos não. Olhai a nota 20. Também é verdade que a extinção da prática atual do Estado de provar os bens públicos implicaria alguma mudança na estrutura social existente e na distribuição de riqueza. Tal reorganização social certamente seria difícil para algumas pessoas. Como uma questão de fato, essa é precisamente a razão pela qual existe uma ampla resistência pública a uma política de privatização das funções estatais, mesmo que no longo prazo o bem-estar geral possa ser melhorado por essa mesma política. Com certeza, no entanto, esse fato não pode ser aceito como um argumento válido para demonstrar a falha dos mercados. Se um homem tinha a permissão de acertar outras pessoas na cabeça e agora está proibido de continuar com essa prática, então ele terá sido certamente prejudicado. Porém, dificilmente isso seria aceito como uma desculpa válida para que fossem mantidas as antigas regras de agressão. Ele foi prejudicado, mas prejudicá-lo significa a substituição de uma ordem social na qual cada consumidor tem igual direito de determinar o que e quanto de qualquer coisa é produzido por um sistema no qual alguns consumidores têm o direito de determinar em que medida outros consumidores estão autorizados a comprar voluntariamente o que querem com os meios obtidos de maneira justa por eles e à sua disposição. Certamente, tal substituição seria preferível do ponto de vista de todos os consumidores na condição de consumidores voluntários. Por força do raciocínio lógico, devemos aceitar a conclusão de Molinari de que para o bem dos consumidores todos os bens e serviços devem ser produzidos pelos mercados. Olhai a nota 21. Não é apenas falso que existam categorias claramente distinguíveis de bens que resultem em necessárias emendas especiais à tese da superioridade econômica do capitalismo. Mesmo se existissem, nenhuma razão especial poderia ser encontrada pela qual esses supostos bens públicos especiais não devessem também ser produzidos por empresas privadas, uma vez que eles invariavelmente se mantêm em competição com os bens privados. De fato, a despeito de toda a propaganda dos teóricos dos bens públicos, a maior eficiência dos mercados quando comparada ao Estado é progressivamente observada com relação a cada vez mais dos alegados bens públicos. confrontados diariamente com a experiência, dificilmente alguém que estudasse seriamente essas matérias poderia negar que atualmente os mercados podem fornecer os serviços postais, estradas de ferro, eletricidade, telefonia, educação, dinheiro, estradas e assim por diante mais eficazmente do que o Estado, ou seja, mais ao gosto dos consumidores. Ainda assim, as pessoas relutam em aceitarem um setor particular o que a lógica lhes impõe, na produção de segurança. Portanto, pelo resto deste texto, voltarei a minha atenção para explicar o funcionamento superior de uma economia capitalista nessa área particular, uma superioridade cuja defesa lógica já foi feita até aqui, mas que resultará mais persuasiva uma vez que algum material empírico seja adicionado à análise e estudado como um problema em seu próprio escopo. Olhai a nota 22. Como funcionaria um sistema de produtos de serviços de segurança concorrentes não monopolísticos? Deve estar claro desde o início que ao responder a essa questão estamos deixando o âmbito da pura análise lógica e, portanto, deve faltar certeza às respostas. O caráter apodítico dos pronunciamentos sobre a validade da teoria dos bens públicos. O problema que enfrentamos é precisamente semelhante ao de perguntar como o mercado poderia solucionar o problema da produção de hambúrguer, especialmente se até hoje os hambúrgueres estivessem sendo produzidos exclusivamente pelo Estado de modo que ninguém pudesse basear-se em qualquer experiência passada. Apenas tentativas de resposta poderiam ser formuladas. Ninguém poderia saber a estrutura exata da indústria do hambúrguer, quantas companhias concorreriam, que importância essa indústria poderia ter, quanto comparada a outras, com o que os hambúrgueres se pareceriam, quantos tipos de hambúrgueres diferentes apareceriam no mercado e talvez quantos desapareceriam devido a uma falta de demanda no mercado e assim por diante. Ninguém poderia conhecer todas as circunstâncias e mudanças que influenciariam a própria estrutura da indústria do hambúrguer, mudança nas demandas dos vários grupos de consumidores, mudanças na tecnologia, mudanças nos preços dos vários bens que afetam a indústria direta ou indiretamente e etc. Deve ser destacado que, embora questões similares surjam relativamente à produção privada da segurança, isso, de modo algum, significa que nada definitivo possa ser dito. Assumindo-se certas condições de demanda para os serviços de segurança, entre parênteses, condições que reflitam mais ou menos realisticamente o mundo tal como ele é atualmente, fecha parênteses, o que pode ser e será dito é como as diferentes ordens sociais de produção de segurança, caracterizadas por diferentes limitações estruturais sob as quais têm de operar, responderão diferentemente. Olhai a nota 23. Permita-se a mim primeiro analisar as especificidades da produção de segurança conduzida em regime de monopólio pelo Estado, pois, ao menos nesse caso, pode-se obter uma ampla evidência relacionada à validade das conclusões alcançadas e, então, comparar esse sistema com o que poderia ser esperado se fosse substituído por um não monopolístico. Mesmo que a segurança seja considerada um bem público, na alocação dos recursos escassos, ela deve competir com os outros bens. O que é gasto em segurança não pode mais ser gasto em outros bens que também poderiam aumentar a satisfação do consumidor. Além disso, a segurança não é um bem singular, homogêneo, mas, pelo contrário, consiste de numerosos componentes e aspectos. Não há apenas a prevenção do crime, a detenção de criminosos e a execução da lei, mas também há a segurança contra ladrões, estupradores, poluidores, desastres naturais e assim por diante. Ademais, a segurança não pode ser produzida em pedaços que possam ser fornecidos em unidades marginais. Em adição, pessoas diferentes atribuem uma importância diferente à segurança como um todo e também há diferentes aspectos deste todo, dependendo de suas características pessoais, suas experiências passadas, com vários fatores de insegurança e o tempo e o lugar em que as vivenciaram. Olhai a nota 24. Aqui remeto ao problema econômico fundamental da alocação de recursos escassos para usos concorrentes. Como pode o Estado, uma organização não financiada exclusivamente por contribuições voluntárias e pelas vendas de seus produtos, mas antes total ou parcialmente por tributos, decidir quanta segurança produzir, quanto de cada um dos seus incontáveis aspectos, a quem e onde prover ou quanto do que? A resposta é que não há nenhum meio racional para se resolver a questão. Do ponto de vista dos consumidores, suas respostas às demandas sobre segurança devem ser consideradas arbitrárias. Precisamos de um policial e um juiz ou 100 mil policiais e 100 mil juízes, devemos pagar-lhes mensalmente 100 dólares ou 10 mil dólares. Devem os policiais, independentemente de quantos possamos ter, gastar mais tempo patrulhando as ruas, caçando ladrões e recuperando objetos roubados, ou em espiar os participantes de crimes sem vítimas, tais como prostituição, uso de drogas e contrabando? E, ainda, deveriam os juízes gastar mais tempo e energia ouvindo casos de divórcio, violação de trânsito, furtos, assassinatos ou casos de antitrust? Claro que todas essas questões devem, de alguma maneira, ser respondidas, pois enquanto houver escassez e não vivermos no Jardim do Éden, o tempo e o dinheiro gastos em uma coisa, não poderão ser gastos em outra. O Estado também deve resolver essas questões, mas sempre o faz sem sujeitar-se ao critério do lucro e prejuízo. Desse modo, sua ação é arbitrária e necessariamente envolve incontáveis desperdícios por má alocações, sob o ponto de vista dos consumidores. Olhai a nota 25. Independentes em grande medida dos desejos dos consumidores, os produtores de segurança empregados pelo Estado fazem o contrário do que aqueles gostariam. Eles passeiam por aí ao invés de fazer qualquer coisa e, se eles trabalham, eles preferem fazer o que é mais fácil ou trabalhar onde eles possam angariar poder em vez de servir aos consumidores. Os oficiais de polícia dirigem muito nas redondezas, perturbam pequenos violadores do tráfico, gastam montanhas de dinheiro para investigar crimes sem vítima, o que muitas pessoas não aprovaria, mas uns poucos estariam dispostos a gastar seu dinheiro em tal luta, já que não são imediatamente afetados por esses crimes. Ainda com respeito ao que os consumidores querem com mais urgência, a prevenção dos crimes violentos, entre parênteses, isto é, crimes com vítimas, fecha parênteses, a apreensão e efetiva punição dos criminosos barra pesada, o resgate do objeto roubado e a garantia de compensação às vítimas dos crimes pelos agressores, a polícia é notoriamente ineficiente, a despeito das cada vez maiores dotações orçamentárias. Além disso, o que quer que o policial ou juiz empregado pelo Estado faça, entre parênteses, arbitrariamente, como deve ser, fecha parênteses, sua tendência é fazer de uma forma débil, porque suas rendas são mais ou menos independentes das avaliações dos consumidores sobre seus serviços. Assim, se observam a arbitrariedade e a brutalidade policial e a lentidão no processo judicial. Ademais, é notável que nem o policial, nem o sistema judicial, oferecem aos consumidores qualquer coisa que mesmo remotamente, assemelha-se a um contrato de serviços em que sejam arrolados em termos não ambíguos sobre quais os procedimentos que o consumidor pode esperar que sejam executados em uma situação específica. Em lugar disso, ambos operam em um vácuo contratual que, com o passar do tempo, lhes permite mudar suas normas de procedimento arbitrariamente, e isso explica o fato verdadeiramente ridículo de que a resolução de conflitos entre, de um lado a polícia e juízes, e de outro os cidadãos privados, não seja atribuída a uma terceira parte, mas a outro policial ou juiz que compartilha com seu empregador o governo, uma das partes na disputa. Terceiro, qualquer um que tenha visto as delegacias de polícia e as cortes mantidas pelo Estado para não mencionar as prisões, sabe o quão verdadeiro é o fato de que os fatores de produção usados para nos prover segurança são superutilizados, mal mantidos e imundos, posto que ninguém que usa esses fatores de produção de fato tem a propriedade sobre eles, entre parênteses, ninguém pode vendê-los e apropriar-se privativamente das receitas da venda, fecha parênteses, e que as perdas, entre parênteses, e ganhos, no valor incorporado ao capital usado, é, portanto, socializado. Cada um tenderá a aumentar o seu capital privado, resultante do uso dos fatores a expensas de perdas no valor de capital. Desse modo, o custo marginal tenderá progressivamente a exceder o valor do produto marginal e uma superutilização de capital irá resultar. Se, em um caso excepcional, não acontecer dessa forma e uma superutilização não se tornar aparente, isso somente terá sido possível a custos que são comparativamente muito menores do que aqueles de qualquer negócio privado similar. Olhai a nota 26. Sem dúvida, todos os problemas inerentes a um sistema de produção de segurança em regime de monopólio seriam solucionados de uma forma relativamente rápida, uma vez que uma dada demanda por serviços de segurança se encontrasse com um mercado competitivo com sua completamente diferente estrutura de incentivos para os produtores. Isso não significa dizer que seria encontrada uma solução perfeita para os problemas da segurança. Ainda haveria ladrões e assassinos e nem todo butim seria resgatado, nem todos os assassinos presos, mas nos termos das avaliações dos consumidores, a situação melhoraria tanto quanto a natureza do homem permitisse. Primeiro, tão logo houver um sistema competitivo, entre parênteses, isto é, tão logo os produtores de serviços de segurança dependam de contratações voluntárias, provavelmente a maioria das quais tomando a forma de contratos de seguro e de serviços celebrados antecipadamente a qualquer ocorrência concreta de sinistro ou agressão, fecha parênteses, nenhum produtor poderá aumentar a sua renda sem aprimorar seus serviços ou a qualidade do produto segundo a avaliação dos consumidores. Além disso, todos os produtores de segurança tomados em conjunto não poderiam extrapolar a importância de sua indústria particular, a menos que, por quaisquer razões, os consumidores começassem, de fato, a valorizar a segurança mais altamente que outros bens, dessa forma, garantindo que a produção de segurança jamais tome lugar a expensas da não produção ou redução da produção de, digamos, queijo como um bem privado concorrente. Adicionalmente, os produtores dos serviços de segurança teriam de diversificar seus produtos a um grau considerável devido a uma demanda altamente diversificada por produtos de segurança que existe entre milhões e milhões de consumidores. Dependentes diretos do financiamento por parte dos consumidores, eles iriam imediatamente prejudicar-se financeiramente caso não se adaptassem de maneira apropriada às várias necessidades dos consumidores ou às mudanças de suas necessidades e desejos. Assim, cada consumidor exerceria uma influência direta, embora pequena, sobre a produção dos bens que aparecem e desaparecem do mercado de segurança. Ao invés de oferecer a todos um pacote de segurança uniforme, uma característica da política estatal de produção, uma miriade de pacotes de serviços apareceria no mercado. Esses serviços seriam elaborados sob medida às diferentes necessidades de segurança das diferentes pessoas, levando em conta suas diferentes ocupações, diferentes comportamentos de risco, diferentes necessidades de proteção e de seguro e diferentes localizações geográficas e limitações de tempo. Mas isso está longe de ser tudo. Além da diversificação, o conteúdo e a qualidade dos produtos também melhorariam. Não apenas o tratamento dispensado aos consumidores, pelos empregados das empresas de segurança melhoraria imediatamente, mas a atitude do eu poderia me importar menos, a arbitrariedade e mesmo a brutalidade, a negligência e a demora atual tanto da polícia quanto dos sistemas judiciais iriam, no fim das contas, desaparecer. Dado que policiais e juízes seriam dependentes do apoio voluntário dos consumidores, quaisquer ocorrências em que se verificassem maus tratos aos consumidores ou falta de urbanidade ou inépcia lhes custaria os empregos. Ademais, a peculiaridade de a resolução de litígios entre um cliente e seu parceiro de negócios ser invariavelmente confiada ao julgamento deste último iria quase que certamente desaparecer dos livros e a solução dos conflitos por árbitros independentes tornar-se-ia o padrão a ser oferecido pelos produtores de segurança. Ainda mais importante, para atrair e manter os clientes, os produtores de tais serviços teriam de oferecer contratos que permitissem aos consumidores saberem o que estão adquirindo e os capacitassem a levantar uma reclamação válida intersubjetivamente determinável caso o verdadeiro desempenho do produtor de segurança não venha a atender às expectativas do contrato. Mais especificamente, na medida em que hoje não são contratos individualizados de serviços nos quais o pagamento é feito por um consumidor para a cobertura exclusiva de seus próprios riscos, mas são, antes, contratos de seguros nos quais é necessário englobar os riscos próprios do contratante com os de outras pessoas, contrariamente à atual prática estatista, tais contratos quase que certamente não mais conteriam qualquer esquema redistributivo neles embutido a favorecer um grupo de pessoas a expensas de outras. De outro modo, se qualquer pessoa houvesse tido a sensação de que o contrato a ela oferecido previa o pagamento das necessidades e riscos peculiares de terceiros, fatores de possível insegurança, isto é, que ela não consideraria aplicáveis ao seu próprio caso, ela simplesmente rejeitaria a assinatura do mesmo ou cessaria seus pagamentos. Mas, quando tudo isso é dito, a seguinte questão inevitavelmente aparece. Um sistema competitivo de produção de segurança não iria necessariamente resultar em um permanente conflito social, caos e anarquia? Várias respostas podem ser apresentadas a essa questão. Primeiro, deve-se notar que tal impressão não estaria de jeito nenhum em acordo com a evidência empírica histórica. Sistema de cortes concorrentes tiveram existência em vários lugares. Abre parênteses, por exemplo, na Antigirlanda ou no tempo da Liga Hanseática. Fecha parênteses. Antes da chegada do moderno Estado-nação e tanto quanto sabemos, elas funcionaram muito bem. Olhai a nota 27. Julgada pela então existência taxa de crimes entre parênteses crimes per capita, a polícia privada no então chamado Velho Oeste entre parênteses e que incidentalmente não era tão selvagem quanto os filmes sugerem fecha parênteses, era relativamente mais bem sucedida que a atual polícia mantida pelo Estado. Olhai a nota 28. Evolvendo a experiências e exemplos contemporâneos, milhões e milhões de contratos internacionais existem até hoje, contratos de comércio e de viagem, e certamente parece um exagero dizer, por exemplo, que nestes há mais fraude, mais crimes, mais quebras de contrato do que nas relações domésticas, e isso deve se notar sem haver um grande e monopolístico produtor de segurança e legislador. Finalmente, não deve ser esquecido que mesmo hoje, num grande número de países, há vários produtores de segurança privada que trabalham paralelamente ao Estado, investigadores privados, detetives de seguros e árbitros privados. Seu trabalho parece confirmar a tese de que eles são mais bem sucedidos na solução de conflitos sociais do que seus rivais públicos. contudo, tal evidência histórica é muito sujeita à objeção, em particular quando se trata de saber se qualquer informação geral pode ser extraída dela. Ainda assim, existem também razões sistemáticas por que tal receio expresso pela questão não é bem fundamentado. Por paradoxal que pareça, o estabelecimento de um sistema competitivo de produtores de segurança implica erigir uma estrutura de incentivos institucionalizada para produzir uma ordem da lei e de sua aplicação que incorpore o mais alto grau de consenso relativo à questão da resolução de conflitos. Tal estrutura tenderá a gerar antes menos do que mais protestos e conflitos sociais do que ocorreria sob auspícios monopolísticos. Olhai a nota 29. Para entendermos esse paradoxo, é necessário olhar com mais atenção a única típica situação que preocupa o cético e que permite a ele acreditar na virtude superior de uma ordem monopolisticamente organizada de produção de segurança. Quando surge um conflito entre A e B, ambos são defendidos por diferentes companhias e as companhias não podem chegar imediatamente a um acordo com relação à validade das reclamações conflitantes trazidas por seus respectivos clientes. Entre parêntes, nenhum problema existiria se algum acordo fosse alcançado ou se ambos os clientes fossem contratados por uma só e mesma companhia. Pelo menos então, o problema não diferiria de forma alguma do que emerge sob um monopólio estatal. Tal situação não iria sempre terminar em tiroteio? Isso é altamente improvável. Primeiro, porque qualquer batalha violenta entre as companhias seria custosa e arriscada, em particular se essas companhias tivessem alcançado um tamanho respeitável. Entre parêntes, o que, em primeiro lugar, lhe seria importante para transmitirem a imagem de efetivas garantidoras de segurança aos seus potenciais clientes. Feche parêntes. De forma mais importante, sob um sistema competitivo com cada companhia dependendo da continuação dos pagamentos voluntários pelos consumidores, qualquer batalha teria de ser deliberadamente apoiada por cada cliente de ambas as companhias. Se houvesse apenas uma única pessoa que retirasse seus pagamentos por não se convencer de que uma batalha seria necessária no conflito particular em questão, haveria uma imediata pressão econômica sobre a companhia para que ela buscasse uma solução pacífica para o conflito. Olhai a nota 30. Consequentemente, qualquer produtor competitivo de segurança seria extremamente cauteloso quanto a engajar-se em medidas violentas para a solução de conflitos. Em vez disso, na medida em que a solução pacífica de conflitos seja o que os consumidores queiram, cada produtor de segurança percorrerá as maiores distâncias para provê-las aos seus clientes e estabelecerá de antemão para que todos soubessem quais os processos de arbitragem que estaria disposto a submeter a si e a seus clientes em caso de um desacordo quanto à avaliação das reivindicações conflitantes. E, como tal esquema, só poderia parecer válido aos clientes de diferentes firmas, enquanto houvesse acordo entre eles com relação a tais medidas arbitrárias, naturalmente se desenvolveria um sistema legal de governo das relações entre as companhias, o qual fosse universalmente aceitável pelos clientes de todos os produtores de segurança concorrentes. Além disso, a pressão econômica para gerar normas representantes de um consenso sobre como se deveria lidar com os conflitos seria de ainda maior alcance. Sob um sistema competitivo, os árbitros independentes aos quais seria confiada a tarefa de encontrar soluções pacíficas dependeriam do apoio continuado das duas companhias em disputa, na medida em que as companhias poderiam selecionar e de fato selecionariam diferentes juízes, caso qualquer uma delas estivesse suficiente insatisfeita com o resultado do trabalho de arbitragem. Assim, esses juízes viveriam sob pressão para encontrar soluções aos problemas a eles encaminhados, aos quais fossem aceitáveis a todos os clientes das firmas envolvidas. Olhai a nota 31. De outra maneira, uma ou todas as companhias poderiam perder os seus clientes, o que induziria tais firmas a procurar diferentes árbitros na próxima vez que necessitassem. Olhai a nota 32. Mas não seria possível para uma firma de produção de segurança sob um sistema competitivo vir a se tornar uma companhia fora da lei? Isto é, uma firma que, financiada por seus clientes, iniciasse a agressão contra o trem? Não há certamente nenhuma maneira de negar que isso pode ser possível, embora, novamente, deve-se enfatizar que aqui estamos no campo da ciência social empírica e que ninguém poderia saber isso com certeza. No entanto, é falaciosa a implicação tácita de que a possibilidade de uma firma de segurança vir a se tornar uma companhia fora da lei de alguma forma indica uma severa diferença na filosofia e na economia de uma ordem social puramente capitalista. Olhai a nota 33. Primeiro, devemos relembrar que qualquer sistema social em uma ordem estatista socialista, não menos que uma economia puramente capitalista, é dependente para a continuação de sua existência da opinião pública e que um dado estado da opinião pública a todo tempo delimita o que pode ou não pode ocorrer, bem como o que é mais ou menos provável de acontecer. O vigente estado da opinião pública na Alemanha ocidental, por exemplo, torna altamente improvável ou mesmo impossível que um sistema estatista socialista do tipo soviético possa ser imposto sobre o público germânico ocidental. A falta de apoio público para um tal sistema iria condená-lo à falência e fazê-lo entrar em colapso. É até mesmo mais improvável que qualquer tentativa de impor uma ordem do tipo soviético pudesse esperar algum dia ser bem-sucedida entre os americanos dada a opinião pública americana. Então, para que possamos ver o problema das companhias fora da lei corrente, a questão acima deve ser elaborada da seguinte forma. Quão provável é que qualquer evento assim ocorra em uma sociedade com seu estado específico de opinião pública? Formulada dessa maneira, torna-se claro que a resposta teria de ser diferente para sociedades diferentes. Para algumas sociedades caracterizadas pelas ideias socialistas profundamente entranhadas no público, haveria uma grande probabilidade de haver uma reemergência de companhias agressoras, e para outras sociedades haveria uma chance menor de isso acontecer. Mas, então, o prospecto de um sistema competitivo de produção de segurança, em qualquer caso, seria melhor ou pior do que a continuação de um sistema estatal? Deixe-nos olhar, por um momento, para os Estados Unidos dos dias atuais. Assuma que, por um ato legislativo, o estado tenha abolido seu direito de prover segurança com fundos provenientes de impostos, e que um sistema competitivo de produção de segurança tenha sido introduzido. Dado o estado da opinião pública, quão provável seria, então, que produtores fora da lei surgissem, e o que aconteceria se eles viessem mesmo a existir? Evidentemente, a resposta dependeria das reações do público a essa mudança de situação. Portanto, a primeira resposta àqueles que contestam a ideia de um mercado privado de segurança teria de ser esta. E quanto a você, qual seria a sua reação? O seu medo das companhias fora da lei significa então que você contrataria um produtor de segurança que tenha promovido agressão contra o trem e sua propriedade e que você continuaria a financiá-lo mesmo que ele o tivesse o feito? Certamente, o crítico ficaria mudo ante a esse contra-ataque, mas mais importante que isso é o desafio sistemático implicado nesse contra-ataque pessoal. Evidentemente, a mudança descrita na situação implicaria uma mudança na estrutura de custo-benefício que qualquer um teria de encarar uma vez que tivesse de tomar tais decisões. Antes da introdução de um sistema competitivo de produção de segurança, era legalmente permitido participar da agressão entre parentes do Estado e apoiá-la, agora tal atividade seria ilegal. Portanto, dada a consciência de um indivíduo que faz cada decisão tornar-se mais ou menos custosa, entre parentes, isto é, mais ou menos em harmonia com seus próprios princípios de comportamento correto, fecha parentes, o apoio a uma firme engajada na exploração de pessoas que não desejam financiar deliberadamente suas ações será mais custoso que antes. Dado esse fato, devemos assumir que o número de pessoas entre parentes inclusive até mesmo aquelas que de outro modo teriam prontamente prestado seu apoio ao Estado fecha parentes que iriam agora aplicar o seu dinheiro no financiamento de firmas comprometidas com o negócio honesto iria aumentar onde quer que essa experiência social fosse tentada. Em contraste, o número de pessoas ainda comprometidas com a política de exploração de obter ganhos à custa de outrem iria cair. Agora, o quão drástico esse efeito seria dependeria com certeza do estado da opinião pública. No exemplo em mãos, os Estados Unidos, onde a teoria natural da propriedade é extremamente disseminada e aceita como uma ética privada, sendo a filosofia libertária essencialmente a ideologia sobre a qual o país foi fundado e que o levou à altura que alcançou, olhai a nota 34, o efeito iria naturalmente ser particularmente pronunciado. Conforme as firmas de produção de segurança comprometidas com a filosofia de proteção e execução da lei libertária iriam atrair a maior quantidade de apoio público e assistência financeira. E, embora possa ser verdade que algumas pessoas, e entre elas especialmente aquelas que lucravam com a ordem antiga, possam manter seu apoio a uma política de agressão, é bastante improvável que elas seriam suficientes em número e poder financeiro para serem bem sucedidas em tal mister. Antes, o provável resultado seria que as companhias honestas desenvolveriam a força voluntária para checar qualquer emergência de produtores fora da lei e destruí-los onde e quando quer que viessem a ter existência. Olhai a nota 35. Fim da leitura. Espero que tenha gostado da leitura. Se gostou, deixe aquele like transcendental, compartilhe, e se possível, peço que faça uma doação para o canal para eu poder continuar com o meu trabalho aqui. Isso é muito importante e ajuda bastante. Abraço. Tchau. Tchau.